É sucesso, sovaco de cobra E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, quicou e gostou Revolou pro chefe e me chamou já E ela sentou e gostou, quicou e gostou Já amado de amor, vai Os senta, 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 vai, senta que eu sei que tu gosta Os senta, 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 vai, os senta só gostosa Os senta, 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 vai, senta que eu sei que tu Os senta, 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 vai, vai Meu nome de meu oito diz Audácio Eletroide, meu parceiro Magno E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, quicou e gostou Revolou pro chefe e me chamou de amor E ela sentou e gostou, quicou e gostou Estou chamando de amor Oi, senta, 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 vai, senta que eu sei que tu gosta Oi, senta, 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 vai, os senta só gostosa Senta, 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 vai, senta que eu sei que tu Ô, senta, 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 vai, vem com nós, vai Oi, senta, 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 vai, senta que eu sei que tu gosta Senta, senta, vai, os senta só gostosa Senta, 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 vai, que eu sei que tu gosta Ô, senta, senta, vai, vai O novo parceiro, o mercadinho do povo Bora, Michael, subidora do Negão Bora, Lava Jato, vestido, meu parceiro, Felipe Saibet Fabiano, eu, Edson Belezes, Lanche do Gordão Bora, Fábio Alphantentes, Ítalo Santos É, sucesso O novo parceiro, Ítalo Santos Bora, LL, estúdio, meu parceiro, Lacerdão Meu oito dias, a loja que me veste Ao danço eletrônico, vai Coutinho C10 E olha ela, e olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, espalhando sedução Deixou sua revolta pra curtir no paredão Olha ela, e olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, espalhando sedução Deixou sua revolta pra curtir no paredão Ela bate o bombom 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 no paredão Descendo, descendo, vai descendo até o chão E olha ela, e olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, espalhando sedução Deixou sua revolta pra curtir no paredão Olha ela, e olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, espalhando sedução Deixou sua revolta pra curtir no paredão Ela bate o bombom no paredão Ela bate o bombom no paredão Ela bate o bombom no paredão Descendo, descendo e vai descendo até o chão Ela bate o bombom no paredão Descendo, descendo e vai descendo até o chão E o nome do meu barbeiro estourado O Antônio Menezes, o Barbeiro e o Antônio Menezes Bora Barbas Clos, meu parceiro, o cowboy Não enche do cordão Bora estúdio, que heróis, minha amiga Jô Bora alinear os celulares Meu parceiro, o Italo Santos É, LL Estúdio É, meu parceiro, o Lacerda, tá com nós Bora alfa tênis É, V8 jeans A loja que investe o leozinho Bora audácio eletrônico, meu parceiro, o Wagner É, sucesso Sovaco de cobra Coutinho Cedez O bailão parou Quando ela chegou Caiu o meu coencho Quando ela rebolou Ela é tornada na frente e atrás Com o popô poderoso de mais Ela é tornada na frente e atrás Com o popô poderoso de mais Copo na mão, juízo no chão Muita bunda pra procurar idão Copo na mão, juízo no chão Muita bunda pra procurar idão Desce aí, desce aí Desce aí, desce aí Desce aí Desce aí, desce aí Desce aí, desce aí Desce aí, desce aí Bora meu parceiro, ela é dentro dos celulares Bora LL Estúdio, meu parceiro, Lacerdão V8 jeans Audácio eletrônico Bora confeitaria de sabor Recadinho do povo Isso foi Dona do Negão O bailão parou Quando ela chegou Caiu o meu queixo Quando ela rebolou Ela é tornada na frente e atrás Com o popô poderoso de mais Ela é tornada na frente e atrás Com o popô poderoso de mais Copo na mão, juízo no chão Muita bunda pra procurar idão Copo na mão, juízo no chão Muita bunda pra procurar idão Desce aí, desce aí 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 Esse rabetão, gengê O nome de Lava Jato, meu estilo Meu parceiro Felipe Cyberdi Barbas Club, meu parceiro Cabalho Maluco Lanche no bordão Bora Fábio Alfa Tênis Bora Italo Santos, meu parceiro Bora Estúdio Queiroz É sucesso Coutinho C10 E eu tô com a novidade nova E essa é muito fácil E tem tudo brega Ninguém vai ficar parado E esse é o novo passinho Passinho que eu inventei E lançando o que eu já lancei E já puletei Já puletei Já puletei Já puletei Já puletei Já puletei E tei, 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 tei Já puletei E eu tô com a novidade nova E essa é muito fácil E dentro do brega ninguém vai ficar parado E esse é o novo passinho Passe o que eu inventei E lançando o que eu já lancei Chapuletei 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 Vem no solinho da maldade Ó nosso voto de cobra Vamos de Lacerda Gravações L.E. de áudios e iluminações Chapuletei Eita porrazão Sovaca de cobra L.E. do L.L. Estúdio, pavaceiro, lacerdão Gravando tudo É Sovaca de cobra Daquele jeitão Eu encontrei um hit que tá dando o que falar Fica na sua mente, todo mundo quer dançar Eu encontrei um hit que tá dando o que falar Fica na sua mente, todo mundo quer dançar Se você não viu Vamos te mostrar Se você não viu Se prepare pra Baby Chate 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 Nói Silva, vai, a Swaca de cobra É sucesso pra tocar nos paredões de toda Roraima e de todo o Brasil Eu encontrei um hit que tá dando o que falar Fica na sua mente, todo mundo quer dançar Eu encontrei um hit que tá dando o que falar Fica na sua mente, todo mundo quer dançar Se você não viu, vamos te mostrar Se você não viu, se prepare pra Baby, senta Baby, senta Baby, senta E baby, vai Eita, porrozão É no meio do LL Estúdio Acero Lazerdão E o produtor Jardelic Simbora, vai Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.